Olá pessoal, nesse vídeo seguiremos adicionando as camadas vetoriais, lembrando que no vídeo anterior editamos os MDAs base e também criamos a camada dos lotes iniciais. Antes de dar seguimento, vou apenas mostrar uma forma de organizar nosso painel de camadas com a criação de grupos, que facilita muito no decorrer do projeto. Neles podemos adicionar as camadas dentro desse grupo, mas isso é só para fim de organização mesmo. E aqui eu fiz também um grupo para as camadas que nós iremos criar. Agora vamos adicionar as camadas da FEPAM. Vamos novamente em camada, agora em adicionar e adicionar camadas vetoriais. Aqui vamos achar as passas que nós extraímos lá do site da FEPAM, selecionar apenas os arquivos em shapefile e adicionamos todos no QGIS. Aqui podemos visualizar todas as camadas e nós fazemos esse mesmo processo com a sessão de limites. As camadas shapefile. Aqui podemos organizar a ordem para que a visualização fique melhor. Colocar, por exemplo, os pontos de lotes para cima dessas camadas. Bom, nesse momento eu desliguei as camadas e vou colocar o mapa ali por cima para facilitar os próximos passos. Bom, agora vamos delimitar a área do projeto para que o arquivo não fique tão pesado. Vamos criar primeiramente uma nova camada shapefile em forma de polígono. Lembrando de sempre deixar no Sergas 2000. Vamos editar e desenhar um polígono no qual os pontos de lotes fiquem dentro dele. Lembrando que nessa área que nós vamos delimitar é pensando que todo o nosso estudo de traçado vai ficar nessa área. Quando finalizar é só clicar com o botão direito e dar OK. Criamos o polígono, agora vamos salvar e concluir a edição. Podemos levar essa camada vetorial para baixo das outras para que fique mais fácil de delimitar. Agora vamos ver todas as camadas de hidrografia que estão presentes nesse polígono, que aparecem nessa área. Por exemplo, nesse caso, não aparece no polígono esse trecho sujeito a inundação. Então, sabemos que essa camada não precisamos nos preocupar nesse momento. Agora é um momento muito importante onde vamos reprojetar essas camadas para o Sergas 2000. Vamos em vetor, gerenciar dados e reprojetar camada. Vocês podem ver que ali no painel de camadas eu já deixei apenas as camadas que estão presentes naquele polígono. Aí adicionamos a camada que queremos para o Sergas 2000 e aqui vai gerar essa nova camada. Podemos renomear ela para facilitar e removemos a camada anterior. Agora fazemos o mesmo processo com todas as outras camadas. Agora o próximo passo é corrigir a geometria dessas novas camadas para conseguirmos usar as ferramentas de geoprocessamento. Adicionamos aqui as camadas já reprojetadas e executamos a ferramenta. Aqui vai gerar a camada corrigida e já podemos ir para o geoprocessamento utilizar, por exemplo, a ferramenta de interseção, diferença, que vamos auxiliar nesse momento. Aí colocamos o polígono para delimitar aqui e a geometria corrigida. Vai gerar uma nova camada. Vamos renomear. E já podemos excluir essas camadas anteriores que ficaram, que elas não serão mais utilizadas. E realizamos o mesmo processo para as outras camadas, lembrando de corrigir a geometria e depois utilizar as ferramentas de geoprocessamento. Podemos utilizar também a ferramenta Recortar para auxiliar. E renomeamos. E excluímos as camadas anteriores. Agora vamos salvar as nossas camadas. Aqui, este símbolo no lado direito das camadas significa que elas são camadas temporárias, ou seja, se você fechar o arquivo, você irá perder essas camadas quando abrir novamente. Então, sempre preste muita atenção nisso e faça esse processo aqui para salvar as camadas. Bom, então aqui eu já deixei preparado, salvei as camadas. Você pode também alterar as cores, né? E podemos já remover essa camada do polígono. Aqui ficamos com a área de trabalho delimitada. Agora vamos iniciar o projeto em si, criando uma nova camada Shapefile para indicar as nascentes. Tipo de geometria, acendo pontos. E lembrar sempre de deixar no Sirgas 2000. Clicamos no lápis amarelo para iniciar a edição. E podemos utilizar a ferramenta de aderência para nos auxiliar a pontuar certinho os locais. Quando finalizar a edição, é só salvar e clicar novamente no lápis amarelo. Neste momento, vamos realizar a ferramenta Buffer de Geoprocessamento na camada das nascentes. Lá no termo de referência, está descrito que o corpo estradal deve estar a uma distância mínima de 50 metros das nascentes. Então, o nosso Buffer será de 50 metros. A visualização ficará dessa forma. Podemos, então, renomear a camada. Agora vamos realizar novamente o Buffer, só que com os corpos de água. Colocando, nesse caso, 30 metros de distância, conforme o termo de referência. E realizamos o processo com todas as camadas de hidrografia que foram delimitadas para a área do projeto. Uma observação é que, se no momento do Buffer você não conseguir colocar essa distância em metros, significa que tem algum problema com o SRC desta camada. Nesse momento, vamos unir essas camadas que estão com o Buffer. Vamos unir de duas em duas camadas até chegarmos em uma única união. e vamos lá. E para finalizar esse processo, vamos dissolver esta camada de união, sendo que nesse processo vamos salvar a camada já no arquivo, pois ela será utilizada para o estudo do traçado. Estas outras camadas podem ser excluídas. Assim, nesse vídeo, fizemos o buffer dos corpos d'água. Lembrando sempre de salvar o projeto. Tchau. 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 Tchau.